Tá na cabeça, tá no coração da gente Tá na nossa mão o voto consciente É nosso amigo, é gente da gente Eu voto 1555 novamente Flaviano Melo, 1555, 1555 Deputado Federal Flaviano Melo, 1555, 1555 Deputado Federal É bom, é do bem, é pelo Acre 1555, Flaviano Federal É bom, é do bem, é pelo Acre 1555, Deputado Federal Tá na cabeça, tá no coração da gente Tá na nossa mão o voto O voto consciente É nosso amigo, é gente da gente Eu voto 1555 novamente Flaviano Melo, 1555, 1555 Deputado Federal Flaviano Melo, 1555, 1555 Deputado Federal É bom, é do bem, é pelo Acre 1555, Deputado Federal É bom, é do bem, é pelo Acre 1555, Deputado Federal